O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C no S.V.C Ó, S.V.C, hein? No S.V.C no S.V.C Aqui, hein? Ligadinho com a gente No S.V.C no S.V.C V.C V.C Até o momento Luca Montella vem pra primeira Oportunidade de tirar um zero no maquiador Autorizado Vem Luca no chute Defendeu outro! GOOOOOOOL! É do Mengão Malvadão Luca! A velha conversa ali Thiago vem na pancada Vem passando, vem ficando pelo meio Ele com o Bento Recuperou o Pedrão Vem na proteção Vem no giro Tira Adelio Alton Ele sobrou com o Luca na pancada De longe! Sensacional! Luca Montella Ele é golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Mengão Malvadão Pedrão 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 É o nome da cela 3 a 0 No Black E Desculpa E entra atrás pro chute Hoje ele falou que vai sair golaço. Amizador Jornalão. Já vem na cobrança direta, a bola passa, juizão reverte o lateral. Lateral agora que favorece a equipe do Toca e sai. Heitor vem na cobrança do lateral. Volta aqui atrás do Belton, vem carregando a bola, deu o tapé na frente, ganhou o Henrique. Fazendo a finta, deu tapa na frente, ganhou o Henrique. Vem no bateu, bateu na proteção, camisa na vida do Mendeu. Vem entrando pelo meio, já vem carregando, vem virando o jogo, vem no domínio, vem na proteção, tá com a bola bem, o que tira da marcação. Vem ver o que com ela, fez o lançamento na frente. Vem o Tony tira no meio de dois. Já vem na correria, vem puxando, vem chegando pro baixo, Henrique. Mudando o bote. Isabel, quando o mundo vai ter bastante o chute. Explode na marcação, a bola saiu. E Pietro na bola. Volta aqui atrás, Caio fez o cortar a luz, Luca, Montella de Louvre. Tiro de meta marcado. Autorizaram, solta a bola atrás, vem no chute, Pedro. Explode na marcação, a lateral. Vem na cobrança, vem na pancara, Pedro. Explode no Bento. Tá vencendo pra jogo, que daqui atrás, Caio, no chute de longe. A bola vem decolando, vem passando e cancha, Luca. Vem na quebra, Luca. Vem na cobrança, vem no chute, esporte do Pedrão. Vem na cobrança, vem na cobrança, vem no chute, esporte do Pedrão. Mais do azeza, mais do lateral, pra equipe do Torquinsai. Autorizar do Bento no lançamento, direto, passou as duas. Recupera, Luca. Fica aqui atrás, no chute de longe do Arthur. Defesa do Joaquim. A torcida já vem no Vengor, vem o Luca Montella, vem na cobrança, o 10 e parte é no Mengão, vem na pancara de Louvre, penalidade máxima marcante, vem o gladiador do Mengão na cobrança do escanteio, faltando um minuto e 10 para o final do primeiro tempo, 1 a 0 no placar do escanteio, 1 a 0 no placar, vem o Luca Montella, vem passando na proteção, fez a defesa Lucão, vem o Luca Gabriel na cobrança, vem o goleirão, vem na quebrada, a bola explode ali em cima da quadra, vem na recuperação, o outro ele bota na frente, vem carregando na velocidade, chega para o baixo o Caio, deu botevita, saiu do jogo, pega a bola ali, vem na correria, vem no contrato aqui, na velocidade, pega a bola Pedrão, volta, volta um pouco mais atrás, volta atrás com o Caio, vem na pancara de Louvre, vem no seguido, entra o Pedrão, a bola sai. Autorizado, vem na cobrança, a bola passa por todo mundo, sai, tira de meta. Vem na cobrança, vem ajeitando, tá com ela, Pierre, vem na projeção, fica aqui atrás com o Luca, vem no domínio, olha ali o corte, vem ganhando ali o Anthony, vem com a bola, vem puxando contra-ataque ali, o Anthony vem na projeção, o Luca Montella recupera, vem na contra-ataque, vem puxando pelo meio, tirou bonito no marcador, chega para o baixo, deu botevita, aposta no perigo, é lateral. O Luca Montella recupera, bota na frente, bota na corrida, bota na velocidade, vem no contra-ataque, botou na frente, chega, tirou do perigo. Aí na cobrança, ele o Bento, volta aqui atrás com o Anthony, ajeita na direitinha, vem Pierre, fez um lançamento, o Pietro no desciva, deu bote, fica ali atrás com o Pierre, ganhou o Pietro, botou na frente, o Pierre protege, a bola vem sobrando, vem fazendo a proteção, a bola vem evitando, na cena do bolo, o Pietro não conseguiu, é só filho de meta marcado. Então, teve um lançamento na frente, o Gerdito vem com ela, deu o toquinho, veio passando o Pierre, quebrou com o Luiz Gustavo, vem carregando, deu, tava no bate, bate, vem sobrando com o Henrico, acabou escorregando, vem na sobra dele com o Caio, tá bem cortando uma marcação, e o Gerdito comece a falta, falta marcada aqui, uma frente aqui para o Toqueçai. Tá vendo com a bola, o Lourenço, vem carregando a bola, vem mexendo, é que é virada, vem no domínio do Luiz. Feito, lançamento na frente, tá com ela, Léo. Vem puxando contra o Tarquena, a filosofia, vem na coerinha, vem no chute, cada bola vem passando, faz a defesa do Valerão Lucão. A reina quebrada, cada bola vem passando, a bola vem passando, e estamos aqui com o Henrico, o craque do Mengão. Fala pro tio Henrico, o que que você achou nesse jogo de hoje? Legal, buscamos a vitória, amanhã tem jogo contra o Fluminense, temos a vitória de novo, e vamos ganhar. Vai ter o gol do Henrico? Vai. Posso cobrar? Pode. Vamos na vez para o Henrico? Para dar para a minha prima, para a minha tia, para a minha avó, para o meu tio, para o meu vô, para toda a minha família de São Paulo e os jogadores do Aguação que me viu, que me comentou tudo, muito bem. Isso aí Henrico, jogou muito parabéns aí, boa sorte aí amanhã com a do Flusão, valeu. Chega aí Tel, fala pro tio o que que você achou nesse jogo de hoje? O próximo jogo tem vitória do Toca e Sai? Sim. Vai ter gol do Tel? Vai. Vamos mandar me jogar em Tel? Sim. Mandei um beijinho pra alguém? Para a minha mãe e para o meu pai. Isso aí Tel, valeu. Chega aí Luiz, fala pro tio o que que você achou nesse jogo de hoje? Acho que é bom, buscar mais vitória e isso. Vamos mandar me jogar em Tel? Todo mundo da minha família. Sai Luiz, Luiz jogou muito. Chega aí Antônio, fala pro tio o que que você achou nesse jogo de hoje? Bem. Hoje mais uma vitória pra contra, jogaram muito. Próximo jogo tem mais vitória? Sim. Posso cobrar? Sim. Tem gol do Antônio? Sim. Vamos mandar me jogar em Tel? Vai me jogar em todo. Valeu Antônio, valeu. Chega aí Felipe. Fala pro tio o que que você achou nesse jogo de hoje? Achei muito bom perder, mas o nosso time jogou muito. Eu também. O importante é ser divertido, é perder e ganhar também. Sai, e o próximo jogo tem vitória então? Tó que sai. Tem gol do Felipe? Você quer mandar me jogar em Felipe? Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu avô, minha avó que deve estar jogando no meu jogo, pro meu tio e pra minha família toda. Sai Felipe, jogou muito. Valeu. Chega aí Pietro. Fala pro tio o que que você achou nesse jogo de hoje? Joguei bom, o jogo foi bom. Temos uma última vitória pra final. Próximo jogo tem vitória então? Sim. Tem gol do Pietro? Sim. Vamos mandar me jogar em Felipe. Da minha mãe, pro meu pai, pra minha família, de todo mundo que tá me assistindo. Sai aí Pietro. Valeu. Chega aí Luca. Hoje mais dois golaços pra conta. Fala pro tio o que que você achou nesse jogo de hoje, Lucas? Legal, a gente vai acabar vitória e amanhã contra o Fluminense, se Deus quiser a gente também vai ganhar. Vai ter mais golaços? Sim. Vamos mandar me trocar alguém, Lucas? Pra meus pais, pra minha irmã, pros meus tios, pro meu tio Marcio. E pra família do meu primo Azafi, pro pai do Azafi e pra mãe dele. E pra todos meus amigos do Flamengo, meus amigos do sub-7 e do sub-6, meus amigos da escola. E de todo mundo da minha família. Sai aí Luca, jogou muito. Chega aí Arthur, fala pro tio o que que você achou nesse jogão de hoje. Esse jogo foi pro meu pai, porque ele tá trabalhando no navio. Sai aí, você jogou oito hoje muito de novo. Próximo jogo, tem vitória, toca e sai. Tem. Vai roubar a bola de novo? Vou. Dá um mandar bem pro alguém, Arthur? Toda minha família. Sai aí Arthur, jogou muito, parabéns. Chega aí Ravi, hoje na torcida, fala pro tio o que que você achou nesse jogão. Tá achando bom, mas gosto de dividir a do look. Achei bom até os gols. Mas o que me passa é que a gente tá classificado. Também queria cantar uma música. Hoje tem jogo, domingão, uma alaca logo. Eu vou se arrascar da lança, arrascar do queiro do Pedro. Coringa tá indo ator, ele é rico e bolado. Só tem pintigo, tem nada, que o tio te convocou. É que o malvado não ganhou, perdeu o seu pai. Hoje o menino ganha, o meu tio vai. Mas a favela vai trabalhar. Sai aí Ravi, valeu. Chega aí Tiago, fala o que você achou no jogo de hoje. Eu gostei, todos os meninos estão no final. Gostei, eu queria mandar um beijo pra toda a minha família, de Brasília e de Friburgo. Sai aí Tiago, jogou muito pra ver o jogo, tem gol na final? Tem. Sai aí Tiago, vou cobrar hein, valeu. Chega aí aí tu, fala pro tio o que você achou no segundo de hoje. Foi muito bom, mas não deu pra gente mais uma vez. Então pra ver o jogo tem vitória então? Sim. Tem gol aí aí tu? Sim. Vamos mandar um beijo pra alguém aí tu? Sim. Pra todo mundo que tá assistindo, pra toda a minha família. Aí, tu jogou muito, parabéns. Chega aí meu goleirão Luca, fala pro tio o que você achou no jogão de hoje. Jogamos bem, não conseguimos a vitória hoje, mas no nosso próximo dia a gente consegue. Tá passando em vento? Posso cobrar? Pode. Toma no beijo pra alguém Luca? Pra minha mãe, pro meu pai e pra minha família. Aí Luca, valeu. Chega aí, fala pro tio Lorento, o que você achou no jogo de hoje. Gostei. Próximo jogo tem mais vitória? Tem. Tá passando nada do Lourenço? Não. Vai mandar um beijo pra quem Lourenço? Pra meu, pra minha tia, pra minha outra tia, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, pro meu avô, pro meu tio. Aí Lourenço, caiu. Chega aí Pedrão, hoje teve golaço, fala pro tio o que você achou no jogo de hoje. Hoje foi semifinal, a gente foi pra semifinal. Hoje foi contra o time forte. Próximo jogo tem mais gol então? Você vai mandar um beijo pra quem, Pedrão? Quero. Pra minha avó, pro meu tio, pra minha tia, pra minha família. Isso aí Pedrão, valeu. Chega aí Carlos, fala pro tio o que você achou no jogo de hoje. Bem, o time desse do Flamengo é muito forte. Próximo jogo tem vitória? Tem gol do Carlos? Vai mandar um beijo pra alguém, cara. Pra meu pai, pra minha tia, pra minha avó, pra minha mãe, só isso. Isso aí Carlos, jogou muito, valeu. Chega aí, então Lucas, fala pro tio o que vocês acharam no jogo de hoje. Outro jogo que tiver, a gente conseguir ganhar, né? É, só o pai. Você vai querer mandar um beijo pra alguém então? Sim, pra minha prima e pra minha avó. Aí então Lucas, ó, próximo jogo tem gol do Telmo então, fez isso? Sim. Valeu Telmo. Chega aí, Bento. Fala pro tio o que você achou no jogo de hoje. Bom. Hoje a vitória não vem, mas vocês jogaram bastante. Próximo jogo tem mais vitória? Tem gol do Bento? Sim. Tá mandado pra alguém então, Bento? Sim. Pro meu técnico, pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, pra todos os meus primos e também pra minha tia que deve beber. Valeu, Bento. Hoje aí na torcida, mas tava acompanhando o Mengão. Fala pro tio o que você achou no jogo de hoje. É, eu torci bom. Eu torci pro meu amigo, o Pedrão, o Pedrão jogou bem, o Luca, o Pedrão, o Enrico, jogou muito bem hoje. Então pronto, o jogo tem mais vitória do Mengão? Sim. Quer mandar um beijo pro alguém? Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu tio, pra minha tia, pra minha prima, pros meus avais e pra toda a minha família. Tá aí, valeu. Chega aí, meu goleirão João. Fala pro tio o que você achou no jogão de hoje. Hã? O que você achou no jogão de hoje? Muito bom. Mas na vitória pra quando? Perde defesa ali, tranquilinho. Próximo jogo tem mais vitória? Hã? Próximo jogo tem mais vitória? Sim. Vai fazer mais defesa? Sim. Vai mandar um beijo pra alguém? Sim, pra minha família inteira. Tá aí, valeu. Eu vou. Chega aí, Antony. Fala pro tio o que você achou no jogão. Bom. Mas hoje a vitória não veio, mas próximo jogo tem vitória? Sim. Vai mandar um beijo pra quem, Antony? Sim. Foi meu primo Jalzinho, pra minha tia, pro meu pai e pra minha mãe. Chega aí, Antony. Jogou muito, valeu. Chega aí, Léo. Fala pro tio o que você achou no jogão de hoje. Deu. Hoje mais uma vitória pra conta, na final tem mais vitórias? Sim. Tem gol do Léo? Não manda um beijo pra alguém, Léo? Pra minha mãe, meu pai, pra minha irmã, pra meu tio, pra minha tia, pra minha avó, pra minha velha. Isso aí, Léo. Jogou muito. Fala aí hoje também acompanhando a torcida a vitória do Negão. Fala pro tio o que você achou no jogo de hoje. Vamos. Hoje aí mais uma vitória pra conta. Na final tem mais vitórias? Sim. Posso cobrar, então? Posso. Quer mandar um beijo pra alguém? Sim. Minha mãe, com eu, pra minha tia. Saiu pra tia? Saiu. Chega aí, Raiu. Fala pro tio o que você achou no jogão de hoje. Bom. Hoje é a vitória pro Viva, que você jogou muito. Sim. Tem gol do raio? Sim. Quer mandar um beijo pra alguém, Caio? Pra minha avó, pro meu avô e pro meu tio. Saiu, Caio. Jogou muito, mas eu. Fala aí pro tio o que você achou no jogão de hoje. Foi bom. Vamos dar final. Tudo foi bom. Tem que eles tentaram, mas foi bom. Vai ter vitória na final? Vai. Vai ter o título? Vai. Vamos mandar um beijo pra alguém? Com meu pai, com a minha avó, com a minha mãe, com o meu tio. Saiu. Valeu. Fala aí pro tio o que você achou no jogão de hoje. Porque hoje eu não... Hoje eu tinha jogo o tio Mara, porque hoje eu não fui. Porque eu vou... Hoje eu vou jogar na próxima. Então vai ter gol no próximo jogo? Sim. Vai mandar um beijo pra alguém? Com a minha avó, Guiana, com o meu pai, com a minha tia, com a minha tia Rosara, com o meu avô, Jaquim, com a minha mãe. Com o meu tio Aldiço, com a minha vó Diana e com a minha vó Deia. Isso aí, Bati. Valeu. E vamos pro nosso show do intervalo. Você que tá aí, ó. Não sai daí e veja quem faz o canal show vai começar a crescer cada vez mais. E pra começar, vamos logo com o nosso patrocinador oficial. E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer ao nosso grande patrocinador, a Monê Investimentos. A Monê Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E é da credenciada na XP Investimentos. O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou, é só entrar em contato pelo site www.monêinvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E claro, vamos agradecer nossos apoiadores. O mais novo centro de treinamento de ginástica artística em Campo Grande, localizado na estrada do Mendanha, número 976, perto do West Shopping, de frente para o Clube dos Aliados. Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio até a turma de adulto. Vem experimentar o mundo de um outro ângulo. Instagram, arroba as ginásticas e o telefone é 219-9312-2279. A Madri Pérola Corretora de Seguros é uma corretora de seguros em geral. Seguro de vida, saúde, odontológico, tudo o que você imaginar. Se interessou, entre em contato. 219-7002-9370 ou pelo Instagram, arroba Madri Pérola Corretora. Dom Diego, o colégio mais novo de Santa Cruz, com o melhor ensino que você pode ter. Claro, com o preço que cabe no seu bolso. Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato. 219-7890-9955 ou pelo Instagram, arroba Dom Diego SC. Lembrando que tem promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal, o show vai começar. Então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá. E claro, agradecer aos nossos parceiros, a Artitur. É a melhor empresa de turismo que você pode conhecer. Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema. Entre em contato, 219-9188-2732 ou pelo Instagram, arroba arte.e.turismo. Onde tem vários pacotes já prontos. E claro, você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso. Home Studio. É, você quer fazer aquela gravação sensacional de samba em redo, de música em geral, MPB, funk, pop, rock, não importa. É só chegar e entrar em contato com o Leandro, o melhor estúdio. A nossa vinheta é feita pelo cara. Se interessou e quer saber mais, entre em contato, 219-6547-4928 ou pelo Instagram, homestudio.leandro.b.oficial. Pensou em seguro? A Prudente Consultoria pensa o seu futuro hoje. Somos especialistas em seguro de auto-saúde, vida e previdência. Será um prazer cuidar de você e sua família. Entre em contato, 219-9184-3788 ou pelo Instagram, arroba prudente consultoria. A nossa distribuidora oficial é a Tops do Sangue, responsável por fazer esse carnaval maravilhoso com padrão SVC que só você pode assistir apenas aqui. Quer ter sua marca estilizada? Quer ter sua roupa da escola de samba do jeito que você sonhou? O seu copo, sua caneca, seu balde, sua bolsa, enfim. São várias possibilidades de você personalizar o seu produto com a melhor qualidade do mundo. É só entrar em contato, 219-8526-4100 ou no Instagram, arroba topsdossamba-underline. Não tem problema, é a única. Você vem e com certeza você vai se apaixonar. Você que vai transmitir seu evento, seu jogo de futebol, não importa. Entre em contato no canal, o show vai começar, 219-7902-9681 ou pelo Instagram, arroba o show vai começar o canal. Que você vai ter a melhor transmissão com padrão SVC. Especialistas em esportes, principalmente futsal, você tem um canal. O show vai começar com narradores profissionais, com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você. Então não perca tempo, vem com a gente porque o ano está só começando. Vem galera, o show vai começar. A TV do torcedor para o torcedor.